Cagarrão, depois eu posso. Foi isso. A minha alma andava longe, dois caminhos do Senhor. Eu era pobre, perdido, pecador. Essa é a minha história. A minha alma andava longe, dos caminhos do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou Minha nevas em luz Quando estendeu a sua mão Para mim e para ti Quando Jesus estendeu a tua mão Quando estendeu a sua mão Para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus Jesus Quando estendeu a sua mão Para mim Agora eu me regozejo Desde que eu aceitei E na tempestade possa sossegar Eu era pobre